Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos aqui do objetivo de número 2. Sabe quando bate aquela fominha? Pois é, mas aqui não vamos falar da fome que você sente entre uma refeição e outra. É fome mesmo, panela vazia, barriga vazia, esperança vazia. O segundo dos 17 objetivos é a erradicação da fome, isto é, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. A fome é um problema que aflige cerca de 800 milhões de pessoas ao redor do mundo, ou seja, uma em cada nove pessoas não tem comido o suficiente para ter uma vida ativa e saudável. Isso faz com que a fome seja o principal fator de risco à saúde no mundo, ultrapassando a AIDS, a malária e a tuberculose combinadas. Todo ano é a má nutrição a responsável por quase metade das mortes de crianças abaixo de 5 anos. São cerca de 3,1 milhões de crianças todos os anos. A Ásia e a África Subsaariana são as regiões do mundo onde esse mal se faz mais presente. São dados alarmantes, não? E se eu te dissesse que hoje o mundo produz comida o suficiente para alimentar a todos. Alguns estudos mostram que produzimos comida para 10 bilhões de pessoas. E infelizmente, embora haja produção suficiente para todos, problemas como a pobreza, má distribuição de renda e propriedade, desastres naturais, conflitos, crescimento populacional, desperdício, perdas no transporte e problemas de cunho político fazem com que uma parcela enorme da população passe fome. E não basta apenas acabar com a fome. É preciso garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os mais pobres e pessoas em situações vulneráveis, como mulheres grávidas e lactantes, pessoas idosas e crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Até 2030, algumas medidas propostas, como o incentivo ao uso sustentável da terra, com acesso igual e seguro a ela, devem mudar esse cenário. Acabar com a fome é apenas o segundo passo rumo a um mundo mais justo. Os outros objetivos também estão aqui no nosso canal. Não deixe de conferir. Até a próxima!